Hoje nós trouxemos um curso de arte floral com a intenção de proporcionar a essas pessoas capacitação para que elas possam ter uma nova profissão, ter uma nova renda e uma nova possibilidade artística também. O curso de hoje funcionou de forma bem didática, na realidade foi uma apresentação da arte floral, de como ela se apresenta no seu conteúdo e também no Brasil, e também com a prática de um arranjo decorativo simétrico com uma velhinha no topo, na qual a proposta é que eles levem para casa e levem essa mensagem, que a arte floral é possível para todos e que as flores emocionam a todos que as recebem. Eu soube do curso através do mural aqui no Instituto, lá na frente. O que me motivou é que eu amo a natureza, adoro lidar com plantas, adoro flores, e eu acho que tem tudo a ver sensibilidade, emoção, amor e adorei, adorei o curso, fiquei muito feliz e estou muito feliz. O Instituto ele proporciona não é só os cursos, ele proporciona a sociedade que para você possa ter convívio com a sociedade, então, esse curso é para você se tornar um empreendedor, para você poder fazer mais cursos, para você poder se enganjar no mercado, e como nós estamos em crise, ele ajuda você a se tornar um empreendedor. e como nós estamos em crise, ele é um empreendedor.